Fala galera, tudo certo com vocês? Sou o Sandro, sou coordenador do Poliátrico de Campinas e também professor aqui com as turmas. E eu estou agora aqui para falar com vocês sobre a questão, uma das questões da prova da Unicamp, ali da parte de filosofia que entra junto ali com a história, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa prova. Vamos lembrar de algumas coisas importantes primeiro. Lembrar que a prova da Unicamp é uma prova que tem a leitura como um componente muito importante. Você já sabe disso, você já me ouviu falar isso várias vezes, e não seria diferente nessa questão que nós escolhemos para poder fazer agora com vocês. Nós vamos fazer a questão 23. A questão 23 que é uma questão que fala sobre participação política das mulheres, direitos políticos das mulheres, a partir de um recorte muito interessante para nós, que é o recorte do período da Revolução Francesa, com uma autora, uma escritora muito importante para nós, que é a Mary Wollstonecraft, que aparece logo no comecinho aqui do texto. Eu falei muito com o pessoal aqui no curso, e você já sabe disso, então, que a gente sempre vai começar a resolução lá pelo enunciado, para olhar qual é a informação que está sendo pedida, e se a gente já consegue, por um acaso, matar a questão somente com o enunciado. Então, vamos lá primeiro para o enunciado? Olha aqui comigo. O enunciado diz para nós assinalarmos a opção que melhor sintetiza a crítica de Wollstonecraft apresentada no excerto. Aqui já tem uma informação importante. É uma crítica dessa autora a algo que pode ser facilmente percebido por nós aqui, quando a gente conhece o contexto em que a autora viveu. Então, vamos puxar das aulas de História de Revolução Francesa, aquele momento da Revolução Francesa em que existe uma participação de mulheres, como a Mary Wollstonecraft, se posicionando contrária a uma exclusão, se posicionando contrário a não participação das mulheres nas tomadas de decisões políticas dentro desse contexto revolucionário. Esse é o nosso contexto importante. Vou até dar um destaque aqui para a gente, que a gente está falando de uma crítica que a autora está produzindo nesse momento em que ela viveu e que ela acompanhou. Agora a gente vai subir ali na questão para o enunciado, para aquilo que vai nos orientar em relação à resolução. Bora lá? Então, olha o que está dizendo a prova. Mary Wollstonecraft abre a sua obra Reivindicações dos Direitos da Mulher, 1792, data importante aqui para a gente, contexto revolucionário na França, com uma carta ao Sr. Tyler-Andre Perigord, vamos lá fingir que a gente sabe falar francês, antigo bispo de Autun e político ativo durante a Revolução Francesa. Se tinha alguma dúvida em relação ao recorte temático, essa dúvida acabou de ser solucionada. O bispo propõe nova constituição, o que foi apresentado e discutido na Assembleia Revolucionária. Nessa carta, Wollstonecraft afirma, agora sim a gente chegou aí no documento que está sendo utilizado na questão. Então, vamos lá. O que disse a Mary Wollstonecraft? Mas, se as mulheres devem ser excluídas sem voz da participação dos direitos naturais da humanidade, prove antes, para afastar a acusação de injustiça e inconsistência, que elas são desprovidas de razão. Veja só, se as mulheres devem ser excluídas, ela não está dizendo que devem, ela está argumentando aí numa hipótese, se as mulheres devem ser excluídas, você tem que, primeiro, senhor bispo, senhor político, você tem que provar que é injusta e inconsistente a acusação ali de que elas são desprovidas de razão. A ideia aqui, argumentava-se, dizia-se que as mulheres eram desprovidas dessa capacidade de argumentação, de raciocínio, por isso excluídas da política. A Mary Wollstonecraft, então, ela começa provocando o bispo, dizendo, prova que não é verdade criticar esse pensamento, prova que as mulheres, de fato, são desprovidas, que aí a gente vai pensar e vai aceitar o que está sendo dito. Beleza? Continuando. De outro modo, essa falha em sua nova Constituição sempre mostrará que o homem deve, de alguma forma, agir como um tirano. E a tirania, quando mostra sua face despudorada em qualquer parte da sociedade, sempre solapa a moralidade. O que a Mary Wollstonecraft está dizendo? Está dizendo que, se eu quero dizer para todos que as mulheres devem ser excluídas da política, eu tenho que provar que elas são desprovidas de razão. Se eu não provo que elas são desprovidas de razão e eu mantenho a exclusão das mulheres, eu estou caminhando com a tirania, e a tirania solapa a moralidade. Ou seja, seria imoral manter as mulheres afastadas das decisões políticas. É isso que o texto está dizendo, é essa a crítica que Mary Wollstonecraft constrói nesse contexto. Vamos olhar as alternativas agora, então, para a gente achar essa informação. Letra A. Ao abordar tanto a possibilidade de uma nova Constituição quanto a tirania masculina, Wollstonecraft faz uma crítica ao absolutismo, finalmente derrubado através da instauração da República e da Declaração dos Direitos do Homem no contexto da Revolução Francesa. Galera, não é uma crítica ao absolutismo, é uma crítica ao contexto revolucionário, à revolução, aos homens revolucionários que conduziam às demandas e às ideias e às revoluções que estavam acontecendo nesse contexto. Tudo bem? Então, aqui o problema da A é falar que é uma crítica ao absolutismo. Letra B. A crítica de Wollstonecraft recai sobre os homens que, ao serem tiranos com as mulheres, destroem a moral da sociedade. Ela defende a necessidade de uma nova Constituição que não seja injusta com o sexo feminino e conceda direitos às mulheres, ainda que não sejam racionais como os homens. Aqui está o problema. Wollstonecraft não concorda com essa ideia. Ela fala sobre a ideia de as mulheres serem desprovidas da razão provocando o seu interlocutor, provocando o bispo, provocando aquela pessoa a quem a carta se dirige. Ela diz, se as mulheres devem ser excluídas, então você tem que provar aqui antes que a acusação de injusta e inconsistente contra a ideia das mulheres desprovidas se sustenta, se mantém. Desculpa. Então, na letra B aqui, Wollstonecraft não concorda com a ideia das mulheres serem desprovidas da racionalidade. Letra C. A nova Constituição defendida pelo Sr. Tallerande Perigord é injusta porque retira das mulheres direitos conquistados em decorrência da Revolução Francesa quando as mulheres passaram a ser reconhecidas como seres racionais e participantes da humanidade. As mulheres no contexto da Revolução Francesa ainda não foram reconhecidas. O texto é desse contexto. A questão é nesse contexto da Revolução Francesa para mostrar para a gente que não, ainda não teve a conquista, ainda não teve a garantia desses direitos às mulheres. Tudo bem? Então, na letra C, as mulheres no contexto da Revolução Francesa estavam buscando ainda a conquista desse direito e desse reconhecimento. Elas não tinham conquistado nesse momento. Beleza? Letra D sobrou para a gente aqui como alternativa correta, mas antes de a gente marcar aqui, vamos ler a alternativa. A menos que seja provado que a racionalidade das mulheres é deficiente, se comparada à dos homens, excluí-las da Constituição é ato injusto, ainda que coerente com uma cultura que aceita a tirania masculina. Perfeito. É a síntese, é aqui a paráfrase do que o texto estava dizendo para a gente. A menos que seja provado que a racionalidade das mulheres é deficiente, se comparada à dos homens, excluí-las da Constituição é ato injusto, ainda que coerente com uma cultura que aceita a tirania masculina. Cultura que aceita a tirania masculina é a cultura dominante no contexto da Revolução Francesa, que mantinha ali os homens como sujeitos, dotados do direito e da capacidade de tomar decisões, de falar sobre os rumos da Revolução, e, inclusive, decisões e rumos que afetavam a vida das mulheres. E aí, a provocação da Mary Wollstonecraft, como uma boa intelectual que viveu o seu momento, que se incomodou com o momento em que vivia, é de dizer, se vocês provarem que mulheres são realmente desprovidas, não são iguais aos homens, então, ok, a gente segue com essa impossibilidade de participação política. Do contrário, se torna injusto, se torna amoral. Sempre solapa a moralidade, como ela coloca na sua carta. Beleza? Fechou, então, aqui, letra D é a resposta correta dessa questão. Uma questão muito tranquila, uma questão que está olhando muito para um contexto histórico, trazendo uma grande intelectual, um expoente do pensamento, que fala sobre a participação, a presença das mulheres nas questões políticas, e aí a gente fecha essa questão pensando essa crítica da Mary Wollstonecraft ao contexto e ao momento em que ela vivia. Beleza? Beijo, gente. Até mais!